Bora lá, bora lá fazer um vídeo na prática Vou botar o cinto, porque eu não deixo de usar o cinto, você sabe disso, né? Último domingo do mês Ontem tava horrível, eu tentei sair um pouquinho depois que eu voltei de viagem Eu fiquei na estrada ontem das 7 da manhã até as 5 da tarde, a hora que eu cheguei Aí arrumei as coisas ali e disse, ah, vou sair pra trabalhar um pouquinho Desisti, vou ter embora Aí agora eu tava em casa e disse, ah, vou trabalhar um pouquinho, ver se eu consigo fazer uns pilinhas ali Vamos tentar pelo menos acima de 1,80 km Pelo menos, tentar, a gente sabe que tá difícil, né? Aí liguei o aplicativo e disse, ah, vamos esperar o estoque alguma coisa pra onde eu quero ir Tocou diretamente pra onde eu gosto de trabalhar, a primeira corrida que tocou foi pra lá Demorou uns 10 minutos pra tocar, mas tocou Então vamos ir a Porto Alegre numa corrida mais ou menos pro Jardim Europa lá E depois a gente vê o que faz, né? Vamos tentar, vamos tentar Aquele vídeozinho na prática aí, domingo Tô, tava meio parado Se você para, meio parado não, né? Totalmente parado a semana que passou Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje Se é possível fazer alguma coisa razoável pelo menos Vamos tentar Minha esposa não queria que eu saísse, aquele papo todo Ah, é o último dia do mês, fica em casa Mas as contas chegam, né? As contas não deixam de chegar, né? Foi quase que eu passei do negócio aqui, eu acho Vamos pegar o passageiro aqui e vamos fazendo aquele vídeo com tudo um pouco Que a gente faz normalmente Não, são duas moças, eu acho É, duas moças chiques, arrumadas Já cheguei aqui em Porto Alegre com as duas moças Duas moças chiques conversando o tempo todo sobre um monte de coisa E pai de filho separado E briga com não sei o que E alguém tava andando de capacete sem moto e morreu Não sei aonde, em Nordeste, que não usa um capacete lá É uma conversa muito louca aí Cara, já faz uns 15 minutos que eu cheguei, eu acho Não tocou nada que prestasse Tocou bastante o aplicativo, tá? Não vou negar Corrida tem e tem bastante aqui É por isso que eu venho pra cá Justamente porque aqui toca bastante e daí tu pode escolher Tá? Só que o problema é que não tocou nada que preste em 15 minutos Vamos botar que tocou 20 corridas aqui, ó De boa em 15 minutos, de boa Nada que prestasse E agora tocou uma 99 pop aqui A 1km de onde eu tava e 2km pra levar 3km por 8 e 40, 8, 90, alguma coisa assim Não é a corrida que eu gostaria de fazer na atual situação, tá? Não é Mas daí tu começa a pensar Final de mês, último dia, galera sem dinheiro Eu também sem dinheiro Vamos aceitar o que dá Esqueci de falar, eu arranquei com 95km, tá? 95km E eu acho que era 16 e... Não, acho que era... Sei lá, o pior era que eu comecei o vídeo aqui Que eu saí de casa Acho que era 15 para as 4 da tarde 15 para as 4, ou seja 3, 45 e 95km, tá? Vamos ali pegar esse passageiro Deixa eu ficar bem pertinho aqui E é isso aí Vamos ver o que vai acontecer O João Mais de 999 corridas No aplicativo da 99 Pop Hã? Hã? Então acho que o limite que aparece no aplicativo da 99 é 999, né? Justamente Mais que isso ele não consegue contar Já foram vários com esse número aí Deixa eu passar, cara Lá pra lá Não quer deixar mesmo Agora deixou Já voltei Domingo Não tem sido bom ultimamente Mas esse de hoje tá se puxando Olha Tu tá maluco, cara Esse de hoje tá se puxando Tanto que eu tô com uma pra canoas aqui Eu tô voltando Ah Vou pra casa E era isso, olha Tá complicadinho Peguei, consegui fazer algumas aqui Dois reais o KM e tal Mas não tem como fechar dois reais o KM Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem A não ser que eu aceite pros vilão Aí pros vilão tá tocando aí Dois cinquenta o KM Dois sessenta Só que daí tu vai chegar lá Tu vai ter que aceitar uma Um pra um pra voltar pra cá Então tipo assim A conta não vai fechada aí nunca, entendeu? Vamos ver agora virando mesmo A partir de amanhã Se melhora, né? Se ajeitam as coisas Mas nesse momento tá péssimo assim Nesse final de mês assim Tá terrível Mas é final de mês mesmo Não dá pra esperar muita coisa, né? Então a gente não pode querer Exigir mais do que é possível Vou pegar uma aqui agora Acho que dá dezoito quilômetros Por vinte e sete pra canoas Alguma coisa assim É, vamos voltando Não deu mais Não deu Quando abriu dinâmica Tá tocando corrida com dinâmica Parece que tá sem dinâmica Uma vergonha Alô? Noventa e nove pop Cem por cento Cem por cento Noventa e nove pop Parece valor normal Não dá pra entender nada Ela vai entrar aqui no shops Cheguei aqui em Canoas agora Deixa eu ajeitar aqui Essa Essa luminosidade pra melhorar aqui Essa imagem Não sei qual é que é Que tá ruim Do nada fica tudo embaçado Esse troço E peguei uma Uma passageira ali Até que tava com dinâmica aqui Peguei uma passageira Uma médica Veio de viagem De blablacar E ela marcou pra ir pro parque shopping A corrida boa Até tava com uma dinâmica legal E aí Aceitei a corrida dela Pertinho Dois quilômetros e meio Tava pagando dezesseis reais Mais um Mais dois pra buscar Sei lá Uma coisa assim Eu sei que tava pagando Bem mesmo assim Dei sorte quando cheguei aqui Aí ela entrou no carro Eu vou querer ir para Cachoeirinha Ela falava em outra língua Eu não sei que Eu acho que era um Cubano Venezuelano Algo assim Eu quero ir na verdade Para a cachoeirinha Eu só marquei aqui Porque ninguém tava aceitando Para a cachoeirinha Eu disse Olha eu sinto muito te dizer Mas eu não posso Pois eu tenho um compromisso agora Às sete e meia E eu não tenho condição de ir lá Porque não vai dar tempo Inclusive eu aceitei tua corrida Justamente porque era uma corrida Muito curta Né Mais longa eu não poderia fazer Ela Ai meu Deus O que que eu faço agora Não sei que não Ali onde tu tá Tu tá num local bem localizado Né Onde eu vou te deixar ali Né E aí tu vai tentar outro carro Daqui a pouco aparece alguém Que vai conseguir Ela tinha que bater o ponto Às sete horas da noite No serviço dela Né Mas eu Não tenho culpa né gente Não vou deixar alterar a corrida Peguei uma corrida que é boa Vai deixar se transformar Numa corrida ruim Que vai pro lugar que eu não quero ir Que eu sei que já tá ruim Hoje o dia normalmente Agora dei sorte Né Mas já tá ruim Onde eu tô indo agora Agora eu tô indo buscar um Um outro Passageiro que tocou aqui Dois km pra buscar Três pra levar Por treze reais Vai dar mais de dois reais o km também Então tipo assim Como eu já tô em canoas Se eu fizer Uma meia dúzia de corridinha Razoável aqui Eu acho que eu consigo Bater aquela metinha do km Acho que eu consigo Entendeu Mas não vai ser muito fácil Mas acho que Acho que Acho que é possível Se eu conseguir fizer Uma meia dúzia de corridinha Aqui razoável Pelo menos nesse momento Que tá com uma dinamicazinha Aparecendo aqui Ali Vamos ter que tentar Sai Ed Mas que saco Mas que lerdeza Esse cara É uma moça Ah não andava Não saía Não andava Não saía Que coisa séria O Ed O Ed é caminhonete Né Aquilo ali é caro Cruzes Tudo é caro Aquilo ali Tudo é caro O que ele está me contando Esses dias Qualquer manutenção Aquilo ali é 10 mil Incrível Mas é um caminhonetão É Quase chegando em casa Mais especificamente A um quilômetro de casa Rodamos aí Deixa eu ver Vai dar Agora tá 187 Vai dar 188 km Tá Eu arranquei com 95 Então vai dar 90 E 92 km rodados 93 93 km rodados É o que vai dar Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ó Olha 187 Vai dar 188 Então rodamos 93 km E tá Olha Eu fiz mais umas corridinhas Aqui em Canoas Mas Canoas tá Assim ó Se tem dinâmica Ainda vai Tu conseguindo fazer Uma ou duas curtinhas Assim ó Se não Jesus amado Cara Como tá complicado Fora De Porto Alegre Porto Alegre também Tá tocando um monte Corrida bosta Também tá tocando Mas toca sem parar Então tu consegue escolher Um pouquinho melhor Nesses horários De mais movimento Né Mas aqui Não toca sem parar Entendeu E quando toca Tu tem que ficar Repensando o que vai fazer Bravo hein Olha Bravo mesmo Vamos encerrar aqui agora Já vou fazer o encerramento Vamos lá então pessoal 99 Pop Eu fiz duas corridas Foi essa daqui ó 2.8 km 9,50 Deve ter mais uns 300 metros Pra eu buscar E essa outra aqui De 9,40 Que deve ter sido curta também Porque eu só fiz curtinha 2.1 km Só isso aqui que eu fiz Na 99 Pop Na Uber Tô mostrando as corridas Que vocês pediram Nos últimos vídeos Pra mostrar as corridas Tá Na Uber foi aqui ó Vamos lá 10,14 Isso daqui Foi 3.8 km Foi a última corrida Que eu fiz agora A anterior aqui 3.1 km 13,13 Sempre tem mais um Ou dois quilômetros Pra buscar né Uma coisinha ou outra Até menos Às vezes não tem nem isso Às vezes é metros né Mas vamos botar um arredondado Assim né O que importa é o quilômetro final No fim das contas tá Mais uma aqui 13,16 2.9 km 16,39 2.7 km 26,52 15 km Que foi o que eu vim De Porto Alegre pra cá Eu achei que era 18 km Mas deu 15 Então não foi das piores não No fim das contas tá Não foi das piores Essa aqui 9,39 1.7 km 7,21 2.3 km Essa aqui Eu não lembro De que eu tava Dessa corrida aqui Jardim Europa Se eu não me engano Essa daqui Eu larguei o passageiro Liguei o aplicativo E tocou no mesmo lugar Ou tava voltando Pra perto Não me lembro Dessa daqui Mas essa aqui Foi a corrida mais Com o valor mais baixo Que eu fiz 10,15 4.3 km 12,29 8.5 Não foi fácil Eu escolher Não foi fácil Pensa em não aceitar Corrida Essa daqui Foi uma que eu fui Pro centro Com uma corrida boa Aqui embaixo Olha aqui 8,3 km Eu fui parar pro centro 21 reais E daí pra voltar Pra onde eu queria Eu aceitei essa daqui Pra voltar Tocou logo depois Tava uma tranqueira Uma tranqueira Uma tranqueira Então tipo Vou aceitar essa daqui Vai pra onde eu quero Já saio daqui De onde tá trancado Foi com uma corrida boa 8 km por 21 reais 8,3 aqui E voltei com uma corrida bosta E essa aqui Foi a primeira corrida do dia Sempre a corrida bosta A primeira pra sair de Canoas Pra ir pra Porto Alegre Aqui ó 20 km por 25,46 É sempre assim Né Então Mostrando pra vocês Tudo aqui E essa aqui de 27 De quando Essa aqui de ontem Ah ontem eu fiz uma corridinha Pra ir pra Porto Alegre E outra pra voltar Então eu decidi não trabalhar Só fui até lá E peguei outra pra voltar E não trabalhei Então Essas foram as corridas E finalizando O valor pro KM Eu achei que ia ser pior Tá Eu achei que ia ser pior Eu fechei com 1,97 o KM Eu rodei 93 km Desde que eu saí daqui De casa né Até a hora que eu voltei Deu 93 km Então Fiz 1,97 o KM Não deu pra bater os dois Mas do jeito que tava o dia Hoje Hoje Se eu tivesse ficado Acima de 1,80 Eu já tava contente Então tipo assim Deu legal Dá pra ficar um pouco mais na rua Mas dava Só que agora tipo Começou a aparecer dinâmica Só nos bairros ruins Aqui pelo que eu vi Assim então E sem lembrar Não podemos esquecer Né Que eu tô trabalhando Só nos horários Que é pra ter maior demanda Né Só nos horários e dias Que é a maior demanda Né Eu tô abandonando Muito o dia de semana Porque tá muito complicado Muito complicado E muita gente tá abandonando também Então É assim que tá sendo Nos últimos dias Tá É assim Infelizmente tá sim Mas vamos torcer pra melhorar Né Agora A partir de amanhã Amanhã não Amanhã volta Volta as aulas Das crianças todas Né Pelo que eu entendi No Brasil todo Aqui também Então já é pra melhorar Um pouquinho o movimento Depois já entra o mês As pessoas recebem No último dia útil do mês Que é amanhã Aí depois Semana que vem Já é o quinto dia útil Vai dar O quinto dia útil vai dar No sábado Mas as empresas vão pagar um pouquinho Então final de semana que vem Os próximos dois Cinco de semana É pra ser bom No final de semana que é Pra gente aproveitar um pouquinho Melhor Né E é o que tem É o que tem É isso aí Né E assim a gente tá se virando Tô fazendo vídeos Pra vocês na prática Pra vocês verem como é que tá sendo E olha que eu mudei toda a minha rotina de trabalho Vocês viram né Então A intenção é sempre estar aqui Trazendo a verdade pra vocês Do meu jeito Do meu jeito né Sem ficar mostrando ganho Sem ficar se aparecendo Sem ficar dizendo que dá Sem ficar trazendo cada vez mais motores pra cá Porque tá muito 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 Difícil Muito difícil Muito sofrido Pra gente conseguir fazer um valor decente Aqui né Lembrando que eu tô do lado de Porto Alegre Então imagina pra quem não tem a possibilidade De ir pra Porto Alegre Ficar só nas cidadezinhas menores Aí complica a dobro Aí deu Um abraço pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Hoje praticamente Desisti Hoje eu desisti de trabalhar Agora são É cedo agora 19h51 Tá 10 pras 8 da noite Eu já tô encerrando Né Comecei ali Era 15 pras 4 né Deu Deu 4 horas de trabalho de serviço 4 horas 3,45 4 5,6,7 É Deu 4 horas de trabalho 4 horas de trabalho Não foi tão ruim pra 4 horas Não foi sofrido Ah Cansa os olhos O cara recusando 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 Corrida sem parar Isso é o pior de tudo Né Só isso que poderia Se a gente poder trabalhar Mais de boa Tocou a corrida A gente não vai aceitar Todas nunca Nunca isso vai acontecer Né Mas tipo assim ó Que fosse um pouco melhor Esses valores aí Pra gente conseguir aceitar Pelo menos A cada 3 Aceitar uma Já tava bom Né Mas não é 10, 20, 30 Corrida pra te aceitar uma Isso é É estressante É dar raiva né Dar raiva Você sabe o que eu tô dizendo Motorista de verdade Sabe o que eu tô dizendo Um abraço É isso que eu tô dizendo